Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Alvarez, sou defensor público do Mato Grosso do Sul e professor especialista em Direito Penal. Passamos para o próximo tema, que são as condições objetivas da punibilidade. A punibilidade, como acabamos de ver, ela tem um pressuposto que é a pretensão punitiva do Estado. O Estado quer punir o agente e, para isso, ele precisa, ele necessita de um processo. Ocorre que, dentro deste processo, existem algumas condições objetivas da punibilidade, sem as quais, sem essa condição, o Estado não consegue iniciar o seu processo, ele não consegue iniciar e satisfazer, assim, a sua pretensão punitiva. Existem várias condições objetivas de punibilidade. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Um crime é cometido no estrangeiro, no exterior, cometido num país fictício, o país A. Este país A, ele não pune o aborto. Para ser executada a pena dentro do Brasil, nós precisamos, uma das condições elencadas no artigo 7º, parágrafo 2º, a linha B do nosso Código Penal, é que este crime cometido no estrangeiro também deve ser punível no país em que foi praticado. Então, vamos dar um exemplo para esclarecer melhor. Esse país A não pune o aborto. Um indivíduo brasileiro comparece até esse país e lá realiza o aborto. Voltando para o Brasil e preenchida todas as outras condições necessárias para que seja punido aqui dentro, um processo é instaurado contra ele. Ocorre que falta aqui uma condição objetiva de punibilidade. O Estado não pode iniciar o seu processo, a sua pretensão punitiva contra essa pessoa, contra esse indivíduo. Por quê? Porque falta para ele a condição desse artigo 7º do nosso Código Penal. Essa linha B desse artigo proíbe que um processo, que a pretensão nasça para o Estado. O Estado não pode ter essa pretensão punitiva. Porque lá no país X, essa conduta do agente não era ilícita. Ela era, na verdade, permitida. O aborto lá poderia ser realizado. Então, assim, não preenchida uma condição objetiva de punibilidade, nós não podemos punir o agente. Nós devemos, então, deixar que o agente cometa aquele ato e não puni-lo. Por que isso? Porque falta um pressuposto. Falta uma condição objetiva de punibilidade aqui do agente. Falta uma condição objetiva de punibilidade aqui do agente.